Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuca e tamo aqui no GTA 5 Mods e hoje galera eu tô com esse carro aqui mano Que é o Infinity Q60 2020, galera porque que eu escolhi esse carro mano? Pelo ronco dele gente, eu só fui dar uma olhada, ah que carro que é esse? É um Infinity, fui dar uma olhada gente, vocês não tão ligado no ronco desse carro não mano Olha isso rapaziada, eu vou entrar aqui, olha isso galera, olha o ronco disso mano Vou aumentar aqui ó Mano, esse carro tá com ronco insano e ele tá muito bom pra corrida, que que eu vou até fazer galera? A gente vai na Nolo Santos, vamos equipar ele, mano eu vou tentar colocar 5 estrelas e dar aquela fuga insana na polícia Beleza? E se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais Me siga no Instagram, o link tá na descrição e se você quiser trocar alguma ideia comigo, me chama lá no direct que eu tô sempre respondendo por lá Beleza? Vambora então rapaziada, meu Deus mano Qual o Los Santos mais próximo que a gente tem aqui hein? Ah, tem uma Los Santos aqui perto rapaziada Gente, desculpa se tiver saindo algum barulho aí, tá passando um carro de som agora na porta da minha casa aqui E o carro de som da minha cidade aqui é alto meu filho, você é louco Acorda todo mundo Vambora Ah, vai fechar sua mãe pra lá, olha isso mano Nossa, que carro bom, bom pra dirigir, ó E eu vou mexer nele mano, ele tem que ficar tunadaço até o talo rapaziada Desce aqui, desce aqui Ai, 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 ai Ui O bichinho corre demais, ó Ave Maria, cortando o giro ainda mano Corre demais, demais, demais mesmo A única coisa que eu vou ter que fazer nele também é rebaixar galera A gente rebaixando ele Ele vai ficar melhor na curva, eu tô achando ele muito alto Pra mim ele tem que ficar mais rebaixado Beleza, chegamos aqui, vamos untonar, vamos untonar Mano, talvez eu nem mexa na cor, porque essa cor dele também tá bonita Tá meio que um vermelho, meio escuro Tá bonitão demais Eu tava pensando em pintar ele também de laranja, pra ficar bem esportivão Mas vamos ver aqui Consertar o veículo blindagem Ai meu Deus, eu tô num negócio do modo história né mano Mas não tem problema não galera Bom que vai ficar mais difícil ainda mano Que eu não vou poder untonar o carro até o talo rapaziada Vamos colocar aqui só o que dá pra gente fazer mesmo A plaquinha, a pintura Deixa eu ver mano, eu tava pensando em pintar ele Nossa mano, olha essa cor Aço preto Nossa velho, esse carro Esse da Infinity é bonito mano Eu nunca vi esse carro aqui não rapaziada Eu tava pensando em pintar ele de amarelo Cadê o amarelo, será que já passou? Eu não vi Verde aqui ó Amarelo, eita amarelo Amarelo ou laranja Deixa eu ver laranja Mano, eu curti ele amarelinho hein Deixa eu ver outras cores aqui rapaziada Nossa, azul também tá bonito demais Mano, esse carro fica bonito de qualquer cor Mas a cor que chamou mais minha atenção foi esse aço aqui Aço negro né, também tem esse aço preto É o aço preto Essa aqui mesmo Suspensão, pão de competição, transmissão de corrida O tubo dá pra colocar Até que dá pra colocar muita coisa né Algumas coisas que tão bloqueadas rapaziada Vamos lá, esportivo Ah gente, eu vou deixar a roda original né mano A roda tá bem mais bonita Cor da roda não dá Melhoriza o pneu Nossa, o pneu a prova de balas tá bloqueada Essa fuga vai ser mais difícil galera Janela, insufilme fraquinho mesmo Pode deixar assim insufilme Que eu não quero insufilme no farol Beleza então gente Mano, o pneu não deu pra colocar a prova de balas hein Essa fuga vai ser bem mais complicada A única coisa que eu quero fazer mesmo rapaziada É mexer aqui Na suspensão mano Vamos tentar deixar ele aqui ó Bem mais coladinho Que ele vai ficar melhor na curva né Aí ó, colocar menos dois Tá ótimo né Nossa senhora A máquina rapaziada Meu Deus do céu gente Olha a arrancada desse bicho Lembrando, eu consegui colocar o tubo né Conseguiu colocar quase tudo galera Só algumas coisas que não deu pra colocar No nível máximo Que é a blindagem Essas coisas aí Beleza? Aceleradinha nele aqui Vamos abastecer ele também né Olha isso mano Você é louco tio Nossa senhora Mano, ele frita ó Mano, a velocidade final dele rapaziada Não tá tão forte assim mano Mas ele pega 200 por hora muito rápido A velocidade final dele que tá meio fraquinha né Só isso Mas sem problema Deixa eu parar aqui pra abastecer Nossa mano, é máquina demais rapaziada Deixa eu encostar aqui ó Agora eu tô pensando de um jeito como caçar treta com a polícia hein Vou deixar esse carro aqui já virado pra fuga Vamos aproveitar que tem esse carro Esse caixa eletrônico Vamos tentar meter um assalto aqui então rapidão Daquele jeito naquele pique Bora Já vamos roubar esse caixa eletrônico Tá, voltar aqui Meu computador, dispositivo externo, força bruta Ai 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 Beleza N Rapidinho a gente consegue desbloquear esse caixa eletrônico aqui Eu queria 5 estrelas rapaziada Mas acho que eu não vou conseguir mano 5 estrelas A gente tem que ficar matando muita polícia Meu Deus do céu véi Deixa eu andar mais rápido aqui E quando a gente erra o tempo fica mais rápido ali ó Falta só uma letra Só uma letra Só uma letra Boa Pronto Estourou o caixa eletrônico Vai dar polícia ou não vai dar polícia 3 estrelas galera Beleza Deu 4.600 Nossa eu tô com pouca arma mano Nossa senhora Parece que tá começando a ficar de tardezinho aqui Vambora Vem polícia Nossa o helicóptero já brotando aqui ó O helicóptero brotando aqui ó Toma Ai polícia Meu pai amado mano Vem cá, vem cá, vem cá Brotando aqui por trás Matei os dois ali já né Vem cá polícia Meu pai do céu mano Tô com medo, tô com medo Meu Deus do céu gente Tem helicóptero, tem helicóptero Cadê tu helicóptero? Uhuhu Meu pai do céu véi Caraca na boca Descarregar agora é sacanagem mano Tô aqui no meio da treta Ai Ai Filhado da mãe mano 4 estrelas já Meu Deus Cadê o carro viado? Vai 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 Entra no carro Entra no carro Vai 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 mano Nossa Porque saiu da primeira pessoa Não entendi Vambora 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 Não mano Vai ser impossível 5 estrelas não dá rapaziada É muito difícil 5 estrelas mano Mas vamos tentar dando fogo aqui ó Se eu tô de moto de meia Eu tá Quero ver A polícia me pegar Eita Ele perde o controle Ele perde o controle mano Toma cuidado Toma cuidado Toma cuidado Toma cuidado 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 Nossa Aí não hein polícia Tá manjando a minha saída já Véi Aí não dá Aí não dá Aí não dá Aqui na frente Tem uma viatura já Pega aqui Pega aqui Pega aqui Boa 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 E o headset Tá descarregando Descarrega não Redset Helicóptero tá na cola Helicóptero tá na cola Tá fuzilando 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 Ai caralho Pegou pra cá Lançou Lançou a braba Lançou a braba Uhuhu Vambora mano Isso é louco Polícia tá na cola demais Ah Bota esse carro pra fritar Tá véi Bota esse carro pra fritar Vambora Aqui foi posse de tudo Nossa Ele tá na cola Na cola Na cola Nossa Eu despistei a polícia já Véi Aí é sacanagem Aí é sacanagem Aí é sacanagem Aí é sacanagem Mano Vira 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 Ah Mano Muita sacanagem Não Galera Sem condições Mano Tava fugindo Brotou um cara Ali do nada Boa 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 Vai dar fuga Vai dar fuga Vai dar fuga Nossa Helicóptero Vem Sai daqui Helicóptero Boa Fuga Como é que você capota Desse jeito Boa 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 Nossa Mano Aqui é sem sair Desse lugar Meu Deus Entrei num beco Aqui galera É só pra dar um mega Mesmo É no helicóptero Nem nas viaturas Não Peraí 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 Vai 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 Boa Nossa Que nega bonito Mano Que nega bonito Ah Brotou essa polícia Aqui Da puta Que Ah Pelo amor De Deus Mano Mano O caminho Tava livre Brotou uma viatura Ali do nada Do nada Do nada A polícia Ah Vou aparecer aqui Na frente dele Vai pisgoto Vai pisgoto Vai pisgoto Vai pisgoto A barbaridade minha Não deixa A barbaridade minha Não deixa Mano Barbeiragem minha Não deixa Rapaziada Bora carrinho Bota pra fritar Mano Nossa O que 60 Tá custando Viu Cê é louco Mano Ele parece Que ele tá com Limitador de velocidade Né mano Sete marcha E pegar só 200 por hora Aqui é limitador Fuga na certa Opa 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 Gente Lembrei desse local Aqui Véi Como é que é o nome Desse local Aqui rapaziada Fuga na certa Quem lembra Mano Gente Eu tô só fugindo Pra cá Agora Velho Se eu conseguir Chegar aqui Sem a polícia Já é fuga na certa Deixa eu colocar Esse headset Pra carregar Que a mulher Já avisou Que ele tá Descarregando Nossa A polícia Tá chegando Aqui perto Véi Vai 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 Mano Tá brotando Muita polícia Aqui Véi Meu Deus Meu Deus Meu Deus Duas Mano Como é que a polícia Sabe que eu tô aqui Velho Sendo que a polícia Nem sabe Galera Pronto Consegui fugir E a missão foi concluída Com o sucesso Do caixa eletrônico Gente Esse lugarzinho aqui Mano Tá dando fuga certa Deixa eu arrumar esse carro Mostrar pra vocês direito Gente Eu acho que eu nunca vi Esse carro na minha vida Esse Infinity Olha isso Velho O Q60 Ele O modelo dele É o 2020 Mas parece que aqui Essa versão Tá meio esportiva O bicho corre E o ronco dele Tá lindo Eu gravei mais ele hoje Por causa desse ronco Deixa eu sair aqui Olha o ronco Galera Cortando de giro Você é louco Corre demais Meu Deus É máquina Galera Corta de giro Corta de giro Ah Trem doido Mano Ele é fácil De cortar de giro Olha o cavalo de pau Uhul O bichinho corre Viu Nossa senhora Cavalo de pau É com ele mesmo Então é isso Galera Vou estacionar esse carro Aqui Consegui mudar a fuga E lembrando O pneu não tava Prova de balas E a gente conseguiu Dar um nega lindo Na polícia Mano Só que aquele galpão Tá ficando manjado Toda hora Ir pra aquele galpão A gente já sabe Que vai ser fuga na certa A polícia não entra ali dentro Mas teve um dia Que quase ela entrou Mas é muito difícil Da polícia entrar Dentro daquele galpão Beleza Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa o like aí Se você gostou Se inscreva no canal Se você não for inscrito Então é isso aí galera Falou E fui